Ah, eu não posso dizer. Quer dizer que estão dominando? Eu sabia! Não, não, estamos dormindo. Eu não revelei nem indiquei isso. Mas não podem ter sido eliminadas já. Acabaram de chegar aí? Sua mãe e eu estamos animados em fazer parte da família Incrível Lugar. Todas as demais perguntas devem ser enviadas por escrito para a Dom de Busco Produções Burbank, Califórnia. Que barata é essa que você está falando? Essa conversa termina aqui. Cada um terá direito a uma tampa de espuma de banho. Isso é que é ser pai. Qual é, querida? Não é tão ruim assim. Como? Seis semanas longe das crianças? Do vovô, das minhas irmãs, do meu trabalho? Sem nada para fazer além de comer de graça? Vendo filmes bobos que alugamos? Enquanto eles nos mantêm calados com um suprimento infinito de bebidas grátis? Isso é um pesadelo. É, com toda certeza. Sabe, Curtis, ninguém de fato entende um episódio de Central do Esporte até ter visto pela terceira vez. Você quer outro prato de petiscos para você? Não. O melhor é eu ver como está minha esposa. Ela está tendo dificuldades para se adaptar à vida no hotel. Deixa que eu limpo. Querida, eu estou preocupado com você. Fico sentado o dia inteiro trocando a combinação do cofre do quarto. Quer colocar alguma coisa no cofre do quarto? Não mereço coisas de valor. É minha culpa estarmos presos aqui. Tudo o que eu mereço é sentar sozinha e assistir o canal de TV que é sobre o hotel. Essa loja é incrível. Eu comprei uma blusa lá. Meu Deus. Olha, eu sei que está arrasada, mas deixa eu te mostrar como esse lugar pode ser ótimo. É só um hotel idiota de uma rede. Querida, pegue minha mão e você verá que é muito mais. Mas não você me deu o desafio, e não é possível dizer. Nós estamos precisando de todas as expérias pagas no hotel. O pila é soo foamy, baby. Oter food on the phone. Vamos lá. Então não se desculpe. Para o breakfast, eles têm bagulho. Cream cheese, mas não o luck. A mini pack of cereal. Make a bowl out of the box. The pool so corinny, baby. The towel so teeny. No life got to be seen. We could die. No job, no kids, no Flander. Choice of bar soap or bath gel. Small ketchup's friends with tiny mustard. Airport hotel. Não importa mais isso. Não precisa de deixar a salão, baby. Toilets, got a phone, yeah. Don't know why. Será que a dama gostaria de um filme cujo título não aparece depois na conta? Desejos matrimoniais. Um chamego de aniversário. Talvez ficar presa aqui não seja tão ruim. Não estou nem um pouco preocupada com as crianças. Anda, gente. Cava, cava. Estamos com calor. Vocês vão poder dar um mergulho bem refrescante depois que terminarem de cavar minha piscina. Vou contar pra Pat e pra Selma o que está fazendo. O quê? Queremos piscina. Acabei de me depilar depois de anos. Dói tanto que tiveram que me dar uma epidural. Essa academia só tinha uma esteira velha pra usar, mas me senti bem malhando. Eu sentei na bola de ioga e tomei água de pepino. É bom saber que ainda posso fazer isso. Podemos dar uma olhadinha? Estou curiosa pra saber o que está acontecendo no programa. Sério? Tem certeza que vai aguentar? Ah, claro. Ainda estou com ótimo humor, mesmo depois de ler o jornal grátis de hoje. O incrível lugar. Veja, estão editando o nosso episódio. Eu ali, procurando aquele clandestino...